Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir, vai E mata, mata, mata ele E mata, mata, mata ele Tá, eu, agora eu faço a rima aqui Tá ligado, truta, hoje eu não vou te denegue Porque isso cê pode fazer por si próprio, mano Eu vou chegando aqui, aqui articulando, meu mano É chinelo, aqui eu não desleixo É chinelo mesmo, porque é onde eu te deixo Hoje, meu mano, eu vou na paginha onde Agora, parceiro, eu vou chegando e vou longe, eu tipo um monge Parceiro, mas haja paciência E mata contra esse cara aqui que não traz a essência Que é o respeito, que é fundamental A humildade é necessária pra não acabar no funeral É isso, senão cê vai pra lá Agora que, parceiro, eu vou chegar E eu vou ter que explorar, vou ter que articular E fazer a rima da hora Notória, parceiro, agora a sua hora é agora Tem resposta do outro lado, uma dica 40 segundos Vai que vai Vai, 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 vai E mata ele 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 Não matando, mas porque é do meu grupo Eu sei que cê vai perder, depois você fica puto Fala lá no que eu sei que eu ganhei de você O frac vai rir e o gato também Peraí o Mojica, não faça isso Deixa o cara também fazer algum dos improvisos O cara parece o XXXTentation Mas aqui eu chego e faço My Redemption Tipo, sombra, copo, Marley Andando de skate no boliche Faço strike, é muito fácil Faço a fase e eu te vejo na final Na final, esse é o final É o seu funeral Eu não sei, você está errado Era o seu funeral Tá aqui todos os seus convidados Todo mundo vai te ver Como foi enterrado O caixão já tá lecrado O prego foi martelado Lixo Lixo Sujo Terminou, falta 40 segundos Vai que vai E mata ele E mata ele E mata ele E mata Vem 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 Não vou matar Eu vou te levar no colo Porque se eu te matar Vou ter que ter carro na sola Não quero carro na sola Nós somos um grupo parça E com certeza aqui eu posso Mas eu só brincando Mentira, é verdade Porque tentar com você Partiu é da maior lealdade Mas aqui não tem isso Cada homem faz o seu Eu com certeza nessa pressa Eu faço o meu Vou levando em cada verso Regresso Você não quer ingresso Na rima de progresso Agora que eu te anulo Quebrando tudo E aí afrou Como você vai examinar Seu próprio conteúdo Que é igual um voto nulo Apagado Zerado Se fosse voto Nem seria registrado Agora eu termino É um deputado Só que se eu te eleger Eu não posso estar errado E a pergunta que eu não quero calar é Vai deixar Tem resposta do outro lado Essa é a nova Essa é 2018 Tem resposta do outro lado 40 segundos Afro DJ Fala pra eles É Didi Ficou mudo Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Parça é pá de pá Mas quem disse que aqui eu vou deixar Carreira solo vai me matar É fato Sem eu fracnal Você fica no anonimato É isso Aqui Você não vai pra sempre Eu vou seguir no clássico Suza Tipo esse tempo Agora parceiro Eu tô aqui Não sou perfeito Eu faço o rap de efeito Eu falei que eu faço o rap de efeito Se vocês tiveram meu funeral Eu morro satisfeito Porque Essa é minha família Essa é minha trajetória Parceiro Hoje eu ganho Eu vou ter que te denegrir Porque Aqui você não é um MC Você falou Elige Desculpa Mas eu elejo Você não é um MC Vou ter que te corrigir Vou ter que falar pro C Que agora tudo tá Agora aqui não dá pro C Porque Meu mano Eu acabei com você Você falou muito de carreira solo E eu sou pra CD É isso É isso É isso Tomou essa cobrada ao vivo aí então Onde é esse jurado? Aqui Quem vai agora? É a Tainá? Primeiro voto de Tainá em 3, 2, 1 Mojica 1 a 0 E aí os seus rastão Quem gostou das rimas do Afrão faça barulho? Quem gostou das rimas do Mojica faça barulho? O Nossa Legal 1 a 1 então Já aqui 1 a 1 2 a 1 agora pro Mojica Tava 2? Eu chapei né Não dá pra ser